Provai e vede, história de hoje, o segredo de tudo. RENÉ FLORES RENÉ FLORES Havia várias propostas que lhes interessavam, mas em todas elas implicava trabalhar no sábado. Certa manhã, ele ouviu claramente a voz de Deus dizendo, Você tem que ser um empresário. Você tem que ser uma bênção para a sua igreja. Mas como ser empresário sem dinheiro? É um grande prazer recebê-lo em minha casa. Seja muito bem-vindo. Pode sentar-se. Obrigado. Obrigado. Irmão. 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 motivacionais, cursos, treinamentos e criou um programa de empreendedores para as novas gerações da igreja. Pela graça de Deus, René e sua família têm hoje estabilidade econômica e já pagaram um empréstimo de dinheiro para a irmã Nemésia. René não considera que o dinheiro, mesmo que necessário, seja o mais importante. Agora, eu compartilho o segredo de tudo na vida. 1. Primeiro Deus Relacionamento com nosso Pai Celestial todos os dias 2. Fidelidade com os dízimos 3. Generosidade nos pactos Provai e vede. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos os dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. 2. Fidelidade com os dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. 2. Fidelidade com os dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. 2. Fidelidade com os dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. 3. Fidelidade com os dízimos e ofertas como parte da nossa adoração.